A minha vida era triste Eu sorria tão sem graça, parecia tão feliz A minha vida estava mesmo por um triz Eu sentia fortemente uma mão me proteger Esse cuidado me deu força pra vencer Eu sou feliz Aceitei a Jesus Cristo em minha vida Eu vou cantar Exaltar pra sempre o nosso reino A glória Venha, pare de sofrer A esperança pra você, pra todos nós O homem pensa que é feliz Com riquezas que obtém Se esquecendo que o juízo é tua lei Sou algo feio de escapar É a Cristo aceitar Experimente a sua vida, irá bem Tá chegando o momento O juízo vem aí A liberdade Deus tem hoje para ti Eu sou feliz Eu sou feliz Acendei a Jesus Cristo em minha vida Eu vou cantar Exaltar pra sempre o nosso reino Vem da glória Vem da glória Venha, pare de sofrer A esperança pra você, pra todos nós Venha, pare de sofrer